No carro, os criminosos invadem a contramão e obrigam o motorista do outro veículo a parar. A vítima abre a porta, espera a aproximação de um dos criminosos e atira. Sem esperar a reação, o ladrão corre para escapar dos tiros. Enquanto isso, os dois comparsas voltam para o carro e começam a atirar. O trio tenta fugir. O homem que reagiu ao assalto é um policial militar da Força Tática que estava paisana. Ele vai na direção dos criminosos e alcança o primeiro bandido que fugia a pé. O PM consegue deter o criminoso. Mas repare, já rendido, ele tenta desarmar o policial que atira novamente. Dessa vez, o disparo atingiu de raspão a cabeça do bandido. Ferido e sem roubar nada, o ladrão foi socorrido e preso em seguida. O flagrante do assalto frustrado aconteceu em Cotia, na Grande São Paulo. O PM, de 37 anos, voltava para casa depois de mais um dia de serviço. Da Tena, outros dois crimes parecidos aconteceram aqui em São Paulo, num espaço de menos de quatro horas. Nos dois casos, os agentes de segurança estavam à paisana e também reagiram à tentativa de assalto, baleando os suspeitos. Um dos crimes aconteceu aqui nessa movimentada rua do Itaim Bibi, área nobre de São Paulo. Perto do local, este homem gravava uma mensagem de áudio bem no momento em que os tiros foram disparados. Em uma moto com baú de entrega, o assaltante, que demonstrou estar armado, anunciou roubo aos ocupantes deste carro preto. Eram três homens. O alvo foi o relógio de luxo da vítima que estava no banco de trás. O criminoso conseguiu pegar o relógio e também o celular, mas não contava que o carro era dirigido por um policial militar da Reserva da Rota, o esquadrão de elite da polícia. Antes que o bandido fugisse, o policial reagiu e atirou. Os pertences roubados e a pistola de mentira que o suspeito usava ficaram no chão. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Pouco depois, na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, a vítima foi um guarda municipal. A paisana, ele caminhava na rua quando foi cercado por três bandidos que anunciaram o roubo. Mais rápido, ele reagiu e atirou. Um dos suspeitos foi atingido e os outros dois conseguiram fugir. Preso em flagrante, o criminoso baleado foi levado ao hospital do Campo Limpo para receber atendimento. Esse vagabundo aí vai acabar roubando os trabalhadores e acaba se ferrando, se dando mal. Na hora se dá mal. E é, então, que nem aconteceu. Dessa vez ele não se deu bem, encontrou com o policial e aconteceu essa tragédia.